Estamos em dezembro de 2022 e muito provavelmente se você tem cotas de fundos imobiliários, o seu patrimônio está variando para baixo. Isso está deixando você preocupado, talvez com medo, e você está se perguntando se chegou a hora de vender suas cotas de fundos imobiliários. Eu também estou passando por isso porque 60% do meu patrimônio financeiro está investindo em fundos imobiliários também. Vamos entender esse momento e esclarecer algumas coisas para a gente poder seguir com mais tranquilidade. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando. Eu não tenho nervos de aço, mas eu procuro usar a cabeça para entender o que está ocorrendo, pois assim eu posso ter mais controle emocional sobre o que eu estou sentindo agora. E eu quero compartilhar esse momento com você. Para entender por que os fundos imobiliários e mesmo as ações e todos os ativos de renda variável estão num momento difícil, de queda de cotação, a gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar que em 2020 nós tivemos uma pandemia de alcance global. Já no começo de 2022, a Rússia decidiu invadir a Ucrânia. E a Ucrânia é um dos principais países produtores de grãos para o mundo. Eu simplifiquei bastante a história, mas se você somar todos esses fatores, nós teremos como consequência o aumento da inflação em vários países do mundo e não só no Brasil. As coisas estão ficando cada vez mais caras ao longo do tempo. E para conter esse processo inflacionado, o que os bancos centrais de cada país podem fazer? Eles podem aumentar as taxas básicas de juros da economia. Isso deixa o financiamento da casa própria ou mesmo da compra do eletrodoméstico mais caro. Então, isso reduz o consumo das pessoas. Ou seja, com o aumento da taxa de juros, o Banco Central do Brasil, por exemplo, tenta conter o aumento da inflação. Com o consumo reduzido, a inflação tende a ser contida para voltar ao centro da meta que o Banco Central do Brasil tem a cada ano. Isso vale em vários países do mundo. Na Europa, por vários anos, as taxas de juros foram praticamente nulas ou negativas. Nos Estados Unidos, historicamente, a taxa de juros foi muito baixa nos anos mais recentes. E não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa, as taxas de juros também aumentaram. E qual é uma consequência paralela disso? Não só a redução do consumo, mas o aumento da rentabilidade dos produtos de renda fixa. Então, investir no Tesouro Nacional passa a ser mais atrativo quando os juros estão mais altos. Por isso, muitos investidores tiram seu dinheiro dos fundos imobiliários e das ações e passam a alocar o capital em produtos de renda fixa e no Tesouro Nacional. Eles começam a comprar títulos da dívida dos governos. Por quê? Teoricamente, eles são mais seguros e com menos riscos diante dos empreendimentos centrados em ações e fundos imobiliários. Isso explica também por que a cotação dos fundos imobiliários tem caído nos últimos meses, principalmente nas últimas semanas. Eu sei que eu estou datando um assunto, mas se a gente entender esse momento, vamos entender vários momentos da economia, porque a economia funciona em ciclos. Então, a tendência é que a gente vai pensar que esse momento de juros altos vai se prolongar por tempo indefinido e muitas pessoas ficam com medo nessa situação e acabam zerando suas participações em fundos imobiliários e ações para tentar se proteger na renda fixa. Será que isso é mesmo aconselhável? Vamos pensar um pouco. Vamos analisar os fundamentos dos fundos imobiliários. Se os fundamentos estiverem deteriorados, isso justifica que você venda suas cotas em fundos imobiliários. Se você tem um fundo imobiliário de shopping center, por exemplo, será que a vacância aumentou? Ou se você tem cotas de fundos de papéis centrados em operações de CRIs, será que a inadimplência aumentou nessas operações? Você tem que analisar isso. Se você constatar que os fundamentos dos fundos da sua carteira estão preservados, não há razão para vender as cotas. E se elas estão mais baratas, isso é um motivo para você comprar mais cotas com descontos, pois a sua renda passiva tende a crescer mesmo num momento difícil onde o patrimônio está caindo. Isso parece fácil de falar, mas para colocar em prática é difícil, porque as pessoas não são apenas racionais, elas são emocionais. E a tendência é que as pessoas queiram ver o seu patrimônio crescer praticamente em linha reta, a gente sabe que isso não acontece em renda variável. Então as metas que nós devemos ter seria com relação ao número de cotas e ao aumento paulatino, devagarzinho, da renda passiva, pois esse é um belo consolo para manter a gente alocado tanto em fundos imobiliários como em ações que pagam dividendos. Portanto, este é um momento difícil para a economia, a inflação está pressionando todos os preços para cima e é um teste de fogo para investidores novatos. Quem passar por isso e continuar investindo, terá muita chance de sucesso no longo prazo. Agora, se você está perdendo o sono, a sua tranquilidade em função disso, mesmo sabendo que racionalmente é o momento para continuar comprando, é melhor você se desfazer das suas posições e ser feliz na renda fixa, sabendo que lá na frente a situação pode mudar, a taxa de juros pode cair novamente e as pessoas voltarão a investir com mais força em renda variável. Quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo os juros continuarão altos ou em crescimento? É impossível afirmar categoricamente. A gente precisa acompanhar isso. Nós precisamos estudar o gráfico da evolução da taxa de juros para entender que a economia realmente funciona por ciclos, mas é impossível dizer quantos meses ou quantos anos cada ciclo de alta ou cada ciclo de baixa vai durar. Os ventos podem mudar a qualquer momento com o estouro de uma nova notícia. Assim como a invasão da Rússia na Ucrânia desencadeou um processo inflacionário que já tinha sido iniciado pela pandemia, pode acontecer um outro evento que vai provocar o sentimento contrário e as taxas de juros poderão cair. O que nós, investidores de fundos imobiliários de longo prazo, precisamos ter é uma estratégia perene de acumulação de cotas, independentemente do momento da economia. Se você quiser reforçar seu caixa em renda fixa com dinheiro novo, economizado naquele mês, tudo bem. Eu, pessoalmente, não recomendo que você faça giro de carteira porque eu já expliquei anteriormente em outro vídeo que vender fundo imobiliário é uma oportunidade para você deixar dinheiro na mesa realizando um prejuízo ou pagando imposto sobre ganho de capital. Então, você pode sim reforçar seu caixa em renda fixa, mas não deixe de investir em fundos imobiliários ou mesmo em ações que pagam dividendos, porque esse será um período de plantio. Você vai plantar o seu investimento nesses ativos de renda variável para colher lá na frente. Desconfie daquele investidor que se apresenta como um cara absolutamente sanguefrio que não está preocupado com essa situação. Todo mundo fica chateado quando o patrimônio cai. Só que não é todo mundo que demonstra isso. Eu mesmo fico chateado. Eu vejo meu patrimônio cair também. Mas eu procuro racionalmente levar essa situação adiante, porque sim, as minhas cotas estão crescendo, minha renda passiva cresce devagar e isso vai trazendo tranquilidade. A gente deve investir em fundos imobiliários em função da tranquilidade. Não é para ser um motivo para a gente ficar nervoso e agitado. Por isso que eu digo sempre que investir em fundos imobiliários e em ações que pagam dividendos, investir em renda variável no geral, é um processo que força o investidor a amadurecer como pessoa e como analista. Você tem que analisar as situações, adquirir conhecimento para entender cada momento e não ficar refém daquele mecanismo de manada que leva todo mundo a vender quando o mercado está em baixa e comprar quando o mercado está em alta. Eu sei que o seu trabalho gera suor para você, além da renda que você tem com esse trabalho. Eu sei que economizar não é fácil. E esse dinheiro duro, esse dinheiro suado, tem que ser investido em pessoas que também trabalham duro. Então, os gestores dos fundos imobiliários, eles entram cedo no escritório e saem tarde da noite. Eles não relaxaram. Não é isso que explica a queda no preço dos fundos imobiliários. É um fator extrínseco e não intrínseco que está gerando a queda nos preços. Os gestores estão preocupados e agindo para transmitir o conhecimento deles para os investidores em forma de relatórios. Eu sugiro que você leia os relatórios. E se você quiser entender mais sobre o processo inflacionário e como os bancos centrais fazem para conter o excesso da inflação ou mesmo o excesso da deflação, eu sugiro a leitura de um livro curto que eu escrevi, um e-book da coleção Leituras Rápidas, denominado Desprazer em Conhecer a Inflação. Esse e-book está disponível na Amazon. Eu espero que você tenha compreendido essa síntese que eu fiz da situação para você. É um tema complexo que a gente poderia discutir por horas e horas, mas se você gostou dessa mensagem e quer tranquilizar aquele seu amigo que também investe em fundos imobiliários ou quem sabe o seu parente, eu te peço um favor, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Da mesma forma, se você ainda não é inscrito no canal do Professor Baroni, eu te peço a sua inscrição e que você ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E no mais, um grande abraço e até a próxima!